A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910, você herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E has de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Inesquecível Eu não vou esquecer nunca de vocês Nunca, nunca, nunca Hoje, a gente não tá falando com vocês na prevenção Hoje a gente marcou uma outra Uma patuagem E a gente não tem mais que se chamar pelo nome E agora a gente vai se chamar de campeão E aí, campeão? E aí, só que isso Não dá, não, é coisa pra caralho Agora vem um brasileiro E vem a Copa São Paulo E não para A vossa missão é que você sempre de evoluir E melhor Dar parabéns a vossa E vocês hoje marcaram com o que é da minha vida O que é da minha história O que é pra poder realizar a sua Muito obrigado do fundo e do coração A todos vocês A gente vai se chamar o amor No campeão Quem do sul O novecentos e set Eu quero entrar na liga O horda pro O throat que é que tu é E aí de ser Nosso imenso prazer Tradição A violência também Tu és o glorioso Não pode perder Que pegue bem Todos os jogos E o raio está presente Movendo as fose O Brasil de nossa gente Na estrada dos loucos O Brasil de Luz Luz pela solitária que conduz O povo campeão Desde 1910 O seu herói em cada jogo Bota fogo Por isso é que tu és E hás de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tens também Tu és O glorioso Não podes perder Perder pra ninguém